Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, isso aqui é só uma notícia, bem rápido, mais ou menos, não sei se vai ser tão rápido também Sobre o evento da Sony que foi realizado hoje, dia 16 de setembro de 2020, às 17h, horário de Brasília Cara, eles não deram muitos anúncios de muitos jogos não, mas falou no final, já vou dar o spoiler aqui Mas no final da apresentação eles mostraram God of War, a sequência de God of War, foi anunciado Foi anunciado também Final Fantasy, número sei lá, já é 16 se eu não me engano E foi anunciado o State of Play Cara, tem vários jogos, várias novidades assim O que eu mais gostei na verdade dos jogos que foram anunciados, mas foi mostrado mais um pouco Foi o do Morales, muito bom Mas a jogabilidade parece muito com a do Spider-Man, esperamos que sim, até melhorado E aí depois da apresentação de quase 50 minutos Eles fecham e mostram a data de lançamento A data de venda efetivamente, que vai ser vendido Já está na pré-venda A data de venda efetivamente e os valores Então é o seguinte Data de venda 12 de novembro nos Estados Unidos e no resto do mundo dia 19 de novembro Confirmado, fechado Valores Aí, como a apresentação foi em inglês Só trouxe os valores europeus, americanos e libra Aí ele trouxe versão digital 399 e a versão com disco 499 A galera está achando aí que a Sony deu uma mexida nos valores por conta dos valores da Xbox que está vindo forte Os caras da Xbox estão chutando Microsoft está chutando de fora da área, realmente eles estão nervosos E aí vai custar 399 digital e 499 com disco Blu-ray Mas aí a grande incógnita foi sentindo o Brasil e no Brasil e no Brasil Um pouco depois o blog, o blog da Sony publicou E está aqui, olha Playstation 5 será lançado no Brasil em 19 de novembro com preços a partir de Esse que eu não gostei muito A partir de R$4.499, R$4.500 para edição digital E R$4.999, R$5.000 com leitor de Blu-ray Ultra HD É Esse daí é a grande facada da galera, 5 conto Achei que ia ser mais, achei que ia chegar a uns 7 Mas vai chegar a 5 mil porque vai ser montado no Brasil Eles estão montando o Playstation no Brasil, não vai ser importado Isso assim, reduz bastante o valor do negócio Quando você importa é o do Boragodó Então, agora o que eu gostei, vou falar o que eu gostei da apresentação Eu gostei da apresentação, por incrível que pareça Do serviço da PSN Plus para o Playstation 5 Vai ter, vão ter vários jogos AAA Isso eu achei sensacional, achei muito maneiro Por exemplo, eu não sou fã de Days Gone Mas você vai poder pegar Days Gone lá Então por exemplo, olha só Só os jogos AAA que você não pegou Tudo bem que você for comprar agora para o PS4 Você vai pegar muito mais barato e o PS4 agora provavelmente vai despencar o valor Mas se você não tem o PS4, você vai pagar 3 mil reais no PS4 Talvez esses jogos devem estar custando 200, 150 Se você for comprar a mídia física, você acha por 100 pratas Então você não gastaria mil reais Talvez, se você comprar todos, eu gastaria mil reais Vamos dizer, 100 reais cada um Com mais 3, 4 mil reais Mas aí você tem que pagar uma mensalidade Cara, eu acho assim Foi uma boa jogada da Sony Eu acho que eles abaixaram o preço para competir com a Microsoft E realmente ficou um valor bem Não dá para dizer agradável Porque 5 mil reais é muito dinheiro Mas eu fiz a conta aqui no meu tweet Depois eu vou lá, não vou falar aqui de novo Que daria um valor muito mais absurdo para o lojista importar o Playstation 5 Então eu tenho que entender Quando eu digo mais agradável É caro, eu acho caro para um videogame Não é um carro, não é uma moto É um videogame Mas é um valor Pelo custo do dólar, está ok Custo do Brasil, está ok também Mas eu acho que vai ser um pouco mais caro do que isso Cara, então é isso que eu tinha para trazer aqui Acho que eu já falei pra cacete aqui Eu não vou fazer um resumo do Já fiz um pequeno resumo Eu só falo do Playstation 5 Ah, mas uma outra coisa que eu quero falar Eu fiz um vídeo aqui falando Não sei se vocês vão ver Acho que não Vai sair depois, provavelmente, desse aqui Porque eu estou adiantando esse vídeo aqui Vocês viram as notícias Que parece que o Playstation 5 estava com um problema No circo Vamos dizer, nos componentes que alimentam a fonte do videogame Não sei se o Brasil vai ter esse problema também Se você comprar no Brasil Se a fabricação, a montagem for nacional Assim, eu esperaria um pouco Para comprar o Playstation 5 Para ver esse problema Eles falaram que 50% das unidades Estavam dando problema 50% é muita coisa, cara É muita coisa Olha, eu peguei o PS4 Anos depois do lançamento E eu tive problema no meu PS4 Eu tive que trocar Eu botei no seguro Eu fiz um seguro Mandei 5 vezes para o seguro Para poder conseguir um novo E aí sim, o seguro me pagou o valor Valeu a pena, não foi nas contas Mas o PS5 tem que olhar Pensar bem Se vai comprar agora de cara Ou vai esperar um pouco Eu sugiro a galera Esperar um pouco Todo mundo testar Ver se não vai dar problema Nesse circuito aí da alimentação Na fonte da alimentação do videogame Esperaria também Baixarem os valores Porque a concorrência vai fazer o valor cair Galera, desculpa aí Falei pra cacete Mas estou bastante empolgado Com essas novidades Aqui do Playstation 5 E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais E deixe aqui seu comentário Vai pegar de cara o PS5 5 pila Ou vai pegar de 4.500 Ou não vai pegar Vai esperar Quero ver a sua opinião Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva Valeu Fui Tchau 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 Tchau